E aí galera, beleza? Aqui quem fala, eu é o Romário e galera, tô aqui no canal pra trazer mais um vídeo E bom rapaziada, hoje eu vou fazer um vídeo muito curto, mas pra tirar a dúvida de muitas e muitas pessoas que jogam CSGO, tá galera? Eu tô com um projeto de fazer vídeos assim mais curtos e tipo, ajudam a rapaziada a decidir coisas, ajuda a rapaziada a encontrar as coisas, tá galera? O canal dentro de CSGO tem o prazer de trazer algum conteúdo desse estilo que vão te ajudar, que não vão te tomar tempo algum Bom galera, ultimamente veio na minha cabeça se compensa ou não tá comprando uma faca dentro do CSGO E galera, realmente parei pra pensar nisso aí, eu falei, será que compensa? Qual que é o valor que não sei o que é lá? Será que compensa pagar o valor que eles estão pedindo? Porque mano, ultimamente guys, uma faca é muito cara dentro do CSGO, tipo essa aqui, exemplo, essa aqui é 600 reais Como que você tira 600 reais pra comprar uma faca? Tem muita gente aí que tem condição boa, beleza, ok, consegue comprar faca até melhores Mas 600 reais é quase um meio salário mínimo, tá ligado rapaziada? Então você fica pensando aí se compensa ou não E eu vou explicar pra vocês os alguns motivos que fez eu comprar uma faca, que fez eu ter vontade de ter uma faca no CSGO, entendeu galera? Ultimamente hoje eu pego muitas skins aí, skins até mesmo de graça, tá rapaziada? Se vocês quiserem tirar algumas dúvidas aí sobre isso no canal, tem vários vídeos de como ganhar skins Tem vídeo de como ganhar faca, não tô falando pra você ir lá agora, mas depois que acabar esse vídeo Você vai lá que eu vou explicar algumas coisas muito importantes ainda nesse vídeo, tá bom? Partida já começou! Precisamos de alguns disparos! As passas ficam apenas alguns centímetros dos jogadores Ha! Esta granada pode acabar com esta partida! É um gol! Olha só pra isso! Ha! O que está a acontecer? Ficou sem munições? E o que é que ele vai fazer agora? É uma lista! Incrível! E nós temos o vencedor! O nosso vencedor recebe uma caixa com skins incríveis da Keydrop Temos também algo especial para todos os espectadores Com o código promocional assim, o RCEP 50 centímetros para todos os espectadores Centro do bônus do posse Então galera, basicamente antes de começar esse vídeo, guys, deixa o like, se inscreve no canal aí pra fortalecer Só pra você não se esquecer, eu não tô te pedindo muita coisa não, porque é o seguinte, mano O DNA tem a meta de bater 100 mil inscritos e a gente tá numa luta pra conseguir essa meta, rapaziada Então se você puder ajudar aí na humildade, eu vou ficar muito feliz Se inscrever no canal, deixando o like e por aí vai, certo? Vamos lá então, rapaziada O primeiro ponto positivo pra você comprar uma faca É que você vai se sentir mais inspirado pra estar jogando Você vai querer jogar mais o CSGO, entendeu? Você vai ter vontade de abrir o CS Vai ter vontade de se divertir mais online, etc Jogar o jogo, expandir mais o seu conhecimento Dois, a segunda vantagem, galera É que você vai ser muito, assim, exaltado dentro do seu jogo, entendeu? Como assim? Você joga com um amigo, seu amigo vai ficar assim Nossa, que top, não sei o que Seu amigo vai querer jogar mais com você, por aí vai, entendeu? Engraçado também, galera, que já aconteceu muitas vezes comigo Comenta aqui abaixo o que vocês acham disso Se vocês acham que é verdade ou não, tá? O que realmente acontece Isso aí já aconteceu comigo, não sei se já aconteceu com vocês Quando vocês compraram um skin, algum amigo ficou mais próximo, etc Por aí vai, tá? Então, tipo assim E basicamente, mano, você fica melhor dentro do jogo Você quer focar mais no jogo Você quer aprender a fazer coisas que, tipo, você não sabia antes Você vai explorar mais o jogo E também vai curtir bastante por causa da sua faca Outra, galera Outra coisa que é muito importante Que poucas pessoas sabem É que dá pra você também vendê-la Ela após você Falar, mano, ó Cansei, velho Eu quero vender a faca Tô precisando de um dinheiro, entendeu? E você pode vendê-la A hora que você quiser, rapaziada Essa é a melhor Das melhores ideias Então, mano Você é um meio de investimento Tem muita gente que investe hoje em dia Em skins de CSGO E tem por esse motivo, entendeu? Que, tipo, às vezes compra mais barato Vende um pouquinho mais caro Sai ganhando um pouquinho a mais, entendeu? Então por aí vai, rapaziada Agora, se caso você quiser fazer isso Tenta a sorte E se caso você quiser ganhar skins de graça Brevemente eu vou trazer um conteúdo muito legal Ensinando como que eu peguei essa faquinha Literalmente de graça Não foi bem de graça Eu depositei 2 dólares, tá ligado? 2 dólares Foi pra mim, foi de graça Uma faca que eu deposito a 10 reais E ganhar uma faca dessa, galera Lembra que o K-Drop É um dos melhores sites também Se caso você for depositar O cupom promocional desse CSGO Te vai utilizar 10% de bônus no seu depósito E é isso aí, rapaziada Vale muito a pena, tá? Essa é a realidade Outra coisa que eu quero mostrar pra vocês Antes de finalizar esse vídeo Mano, eu vou mostrar pra vocês Um lugar onde vocês podem comprar skins mais barato Tá, galera? Eu não sou patrocinado por eles Ou qualquer coisa do tipo Eu gosto muito desse site aqui Que se chama Dash Skins, tá, rapaziada? Caso você for vir cá Utilize o promo code aí Dos amigos nossos aí Que é o Cachorro37, Pondog Ou se não, o Filipeira Que é um dos dois parceiros aqui Da Dash Skin Eu não tenho contrato com eles Nada, nada, nada Tô falando Porque eu acho muito interessante Já comprei algumas skins aqui Inclusive usando o cupom dos amigos Lembra de utilizar o cupom dos amigos E, mano É muito legal Sabe o que que é? É isso aqui, ó 24% off Olha quanto que tá essa faca, mano 388 reais Isso aqui é coisa de louco, mano Disponível em 6 dias É por causa disso, tá ligado? Quando tá instantâneo ele fica mais caro, ó Quando você compra 13% Querendo ou não Dá pra você saber lucrar Você vai ver aqui, ó Ordem decrescente Preço Você pode colocar preço Tá, ordenar Decrescente Acente Você coloca decrescente Pesquisar Aí aqui vai mostrar Todas as skins mais baratas Aqui parece que foi o maior para o menor É acente Decrescente É menor para o maior, né, rapaziada Vamos ver aqui, ó Caixa de 3 reais Tá vendo, ó Eles vendem de 1 a tudo, rapaziada E você pode comprar as suas skins aqui Via Pix, etc Entendeu, mano? É coisa boa, rapaziada É coisa boa Caixa de skins Caso você quiser patrocinar nós Tá ligado? Nós Chama Chama, chama Grande abraço pra vocês Espero que vocês tenham gostado do vídeo hoje Se te ajudou de alguma forma Se inscreve no canal aí Espero vocês aqui no próximo vídeo Live todos os dias quase Doando skins Fazendo sorteios Muito replicamente épicos Então, valeu, falou e fui!